Foram presos em Piuí os suspeitos de assassinarem uma pessoa durante briga entre facções criminosas em São Gotardo. O capitão Marinho da Polícia Militar de Piuí traz mais detalhes desta operação. Foi um homicídio que ocorreu na madrugada desta segunda-feira em São Gotardo e a Polícia Militar ficou sabendo que era o integrante de uma facção criminosa que pegaram a vítima que era suspeita de pertencer a uma outra facção criminosa e fizeram o tribunal do crime com eles, constatando que ele deveria morrer por pertencer a outra facção criminosa. Certo, então mataram esse indivíduo? Sim, foi um tribunal mesmo, as filmagens mostram mais de 10 pessoas participando daquela situação, levando a vítima para dentro do carro e posteriormente com o trabalho de inteligência conseguimos vincular todas essas imagens, toda essa localização desses indivíduos com o crime que aconteceu lá. Sendo que 4 deles haviam fugido, estariam homiciados aqui na cidade de Piuí, o nosso trabalho também de inteligência conseguiu localizar onde que eles estavam escondidos e nessa oportunidade conseguimos efetuar a prisão de 5 desses indivíduos e a apreensão de 23 buches de maconha e também as roupas que eles estavam usando na veste no momento do crime. O que vai ficar mais fácil também para subsidiar a Polícia Judiciária, o Ministério Público, com informações para oferecer a denúncia e realmente verificar o que se tratava ali era de uma organização criminosa que foi ali bravamente debelada pela Polícia Militar nessa ação exitosa. Foi 5 indivíduos presos? Aqui em Piuí, 5 indivíduos. Em São Gotardo foi quantos? Só que detalhe, um deles aqui foi preso pelo crime de favorecimento pessoal. O que é esse crime? Quando uma pessoa é foragida da Justiça, ela está se evadindo da ação da Polícia, pelo cometimento de um crime, aquela pessoa que dá guarida a ela, ela também responde para esse crime, que é um crime de menor potencial ofensivo, mas ele também teve a sua condução pela participação na empreitada criminosa. Certo, e esses indivíduos foram conduzidos para o presídio aqui de Piuí ou foram encaminhados para São Gotardo? Eles foram encaminhados lá para São Gotardo, na verdade para Patos de Minas, que é a comarca da Polícia Civil, fica em Patos de Minas. Certo, capitão. E agora, posteriormente, quais serão as ações da Polícia Militar aí? Bom, agora a gente já fez o nosso serviço, o nosso serviço vai até onde acaba o flagrante delito, então a partir de agora as ações ficam realmente com a Polícia Judiciária e o Ministério Público.